Pois bem, para falar sobre hipersonia, que é um distúrbio do sono, viemos aonde? Para uma clínica do sono, falar com o doutor Rodrigo Todaro, pneumologista e também médico do sono. Doutor, hipersonia é um distúrbio do sono? Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é isso e se ela afeta muitas pessoas. Hipersonia nada mais é, Esteves, do que uma sonolência excessiva diurna. Isso tem várias causas, porque o paciente tem um sono incontrolável durante o dia, provavelmente por ele ter dormido mal na noite anterior. Então tem várias causas, desde a apneia do sono, problemas relacionados a doenças clínicas, como hipotiroidismo, estresse, uso de substâncias como álcool, drogas, narcolepsia, insônia, que é muito comum. Então são várias as doenças relacionadas ao sono. O paciente dorme mal, a qualidade do sono é ruim e isso se reflete ao longo do dia com essa sonolência excessiva. Doutor, claro que para isso também tem tratamento, né? A gente tem que primeiro saber a causa dessa sonolência excessiva diurna e depois abordar o tratamento. Tem vários tratamentos, desde medicamento até os aparelhos de sono que a gente usa chamado CEPAP, para quem tem a apneia do sono. Quem tem alguma doença clínica, isso tem tratamento, como hipotiroidismo, causa também sonolência excessiva. Então várias causas, o importante é saber, cada caso, qual o seu tratamento correto. Agora, várias especialidades podem também ser, né, com especialização em medicina do sono, né? É, a medicina do sono é uma área de atuação, né, que a gente faz um complemento, dependendo da especialidade. E são quatro que estão, né, contempladas para fazer essa área de atuação em medicina do sono, que é a pneumologia, otorrino, laringologia, psiquiatria e neurologia. Então, doutor, a hipersonia, né, ela é considerada, é uma patologia, né, e pode ter consequências graves, né? Nada mais é do que um sinal, né, um sintoma que o paciente tem, que levanta uma hipótese diagnóstica. Por que que esse paciente está dormindo tanto durante o dia? Não é normal, né? Por que que ele não consegue, muitas vezes, ter um sono reconfortante à noite, por ele ter essa sonolência durante o dia? Então, esse sintoma tem que ser investigado, saber a gravidade disso, né, isso tem até escalas para saber quanto de sonolência acessível ele tem durante o dia, para depois investigar, né, e cada caso vai ser tratado de acordo com a sua patologia de base. Não é normal sentir sono durante o dia, né? Não é normal que a gente tenha, durante o sono, a capacidade de restaurar o nosso organismo. Então, a gente tem liberadores e mediadores inflamatórios durante o sono, hormônios que são regulados durante o sono, a gente tem uma memória que é restaurada durante o sono. Então, todos esses mecanismos fisiológicos são, durante o sono, restabelecidos, para que a gente tenha durante o dia, um dia normal, ativo, sem essa sonolência excessiva. Doutor, uma boa noite de sono, ela contribui para o emagrecimento, inclusive? Sim, exato. Uma dessas alterações hormonais que a pessoa tem durante o sono ruim, é o aumento do hormônio da fome e uma redução do hormônio da saciedade. Então, a pessoa que dorme mal ou poucas horas, ela tem muita fome e pouca saciedade. Então, ela costuma ganhar piso, quem dorme mal à noite. Isso gera várias consequências no organismo dessa pessoa, inclusive a sonolência excessiva diurna. Doutor, nós estamos aqui em um ambiente que é chamado de polisonografia, né? O que que o paciente, quais são as interferências que o paciente sofre quando ele vem aqui para esse tipo de tratamento? E quando é que é recomendável ele fazer? É aí, o médico vai solicitar o exame chamado polisonografia, que esse exame é feito tanto na clínica, onde a gente está aqui, quanto domiciliar, depende da indicação de cada caso. O paciente que dorme na clínica, ele é monitorado durante a noite, né? Ele fica aqui com o sensor durante as 12 horas que ele fica aqui, para avaliar a parte eletroencefálica, para avaliar a parte respiratória, os movimentos de perna. É também monitorado a parte do eletrocardiograma, para ver como é que é o sono dele durante a noite. E como que são os estágios, ele atende todos os estágios do sono. Se ele entra no sono profundo, se ele fica só no sono superficial, se ele tem ronco, se ele tem apneia, que é o distúrbio respiratório do sono, que é muito comum, mas... É perigoso, né? É perigoso, é mais comum em homem que mulher, e é muito comum na população brasileira, né? E a apneia do sono gera outros transtornos ao longo da vida, como o aumento do risco cardiovascular. Então, a pessoa que tem apneia do sono, tem pico hipertensivo à noite, gera custos adicionais na sua saúde, a longo prazo, risco de infarto, risco de AVC. Então, se detectado a apneia do sono precocemente e tratado, ele vai prevenir um risco futuro de uma doença cardiovascular. O sono é necessário, então? É fundamental, né? É um processo natural do nosso organismo, que restaura as nossas condições fisiológicas. E se tem algo errado, a pessoa está sonolenta, está tendo um sono ruim, o cônjuge, né? Ele verifica que a pessoa tem as paradas noturnas, ronca muito, desperta várias vezes. São sintomas e sinais que têm que ser investigados. Há quem diga que essa necessidade do sono tem que ser trocada por prazer de dormir. Sim, exatamente, né? Porque a questão do sono é restaurador. Então, você tem uma noite repleta de sonos, você acaba entrando naquele sono REM, que a gente fala. O sono REM é o sono do movimento rápido dos olhos, que é o sono profundo, onde a pessoa sonha. Esse sono REM restaura a memória, deixa a pessoa com uma atonia muscular, ou seja, ela tem um relaxamento do corpo. Então, isso durante o dia, a pessoa vai sentir melhor, tendo um sono REM, um sono de qualidade e sem interferências.